Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz, sejam todos muito bem-vindos ao Piano do Zero. Solta a vinheta, Priscila Vaz! Antes de começar, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Apocalipse 3, no verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu querido e minha querida, a pergunta é, como está a sua vida espiritual? Fria, quente ou morna? Se estiver morna, Deus nos vomita da boca dele, de uma forma literal. Ou somos ativos na obra de Deus e não apenas espectadores de um culto, ou não somos. Não existe meio termo. Então, meu irmão, arrega suas mangas e siga a Deus 100%. Deixa eu adençoar poderosamente. Sem mais delongas, bem-vindos ao segundo vídeo do nosso curso Piano do Zero. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a escala cromática, ok? O que é a escala cromática? A escala cromática é uma escala que vai subindo de meio em meio tom. E ela é fundamental para aprendermos a formar os acordes, ok? Então, vamos lá. Nós já sabemos como é que faz para achar o Dó e o Fá, ok? Nós já vimos isso na primeira aula. Hoje, eu quero falar sobre a escala cromática. Ela está aqui. Dó. Eu tenho aqui. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Só sustenido. Lá. Lá sustenido. O Si. E o Dó de novo. E a escala recomeça, ok? Alguns símbolos vão te ajudar a entender um pouco mais sobre isso na hora de ler cifras. Por exemplo, M minúsculo significa que o acorde é menor. M maiúsculo significa que o acorde é maior. Sete significa que o acorde é com sétima. Símbolo de mais significa que o acorde é maior. Por exemplo, C sete símbolo de mais. Dó com sétima maior. Se não tiver símbolos, C sete significa que esse acorde é Dó com sétima menor. Ok? Símbolo de B minúsculo significa bemol. A função do bemol é diminuir meio tom em um acorde ou uma nota. Joguinho da velha. Sustenido. A função dele é elevar meio tom, uma nota ou um acorde. A barra. A barra significa que esse acorde sofreu uma inversão. Por exemplo, Sol com baixo em Si. A bolinha ou D e M, Dim, diminuto, significa que o acorde foi diminuído em seu quinto grau. Muito bem. Então, vamos lá. Escala cromática novamente. Dó. Elevei meio tom. Dó sustenido. Elevei meio tom. Ré. Elevei meio tom. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Ok? De novo. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E o Dó. De novo. Ok? Vamos fazer isso com o metrônomo? Ok? De novo. Descendo. De novo. Muito bem. Então, essa é a escala cromática. Ok? Não é um bicho com sete cabeças. É uma escala super fácil e é através dela que você vai entender como funciona depois a formação de acordes. O próximo exercício é a escala de Dó que nós já fizemos na aula passada. Vamos relembrar? Dó. Ré. Mi. Passa por trás do polegar. Fá. Sol. Lá. Si. E o Dó. De novo. De novo. Descendo. Maravilha. Agora faremos isso com o metrônomo. 70 BPM. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Mão esquerda. 3, 4. 1, 2, 3 e... Muito bem. Então nós iniciamos em 70 BPM. E você pode depois ir aumentando sempre de 5 em 5. 75, 80, 85, 90. Até a hora que você achar bacana já. Ok? Tiver com uma certa agilidade. O metrônomo é fundamental para você adquirir agilidade e aprender a respeitar o tempo das músicas. Ok? Então aonde é lento é lento. Aonde é mais ou menos é mais ou menos. E aonde é rápido é rápido. Ok? Então o metrônomo tem que ser o seu amigo. Você pode baixar o metrônomo também no seu celular. O importante é praticar. Meus queridos. Não comecem uma casa pelo teto. Não queira pegar música já no início do aprendizado. Aprendam as bases. Aprendam os pilares. Ok? Técnicas para a mão esquerda. Mão direita. Metrônomo. Formação de acordes. E avançando step by step. Ok? Passo a passo. Não queira já dar um salto. Porque lá na frente você vai se perder. Ok? Então este é o segundo vídeo da série Piano do Zero. Ok? Gostou, queridão? Se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Porque são vídeos semanais diretamente no seu celular para abençoar a sua vida. Marque no seu amigo que também toca teclado na igreja. Toca piano. E está também nesse aprendizado. Nesse início. Ok? Lembrando que as aulas são para iniciantes. Então se você já tem um conhecimento grande. Talvez você só vai aproveitar alguma coisa lá na frente. Ok? Deus abençoe poderosamente. Dá aquele like para ajudar o canal a crescer. Bons estudos e excelência sempre.